É hora de brincar com a lixa É preciso parar de jogar lixo na rua É preciso parar de jogar lixo no chão Lixo a gente tem que jogar é na lixeira Mostra a sua boa educação É preciso parar de jogar lixo na rua É preciso parar de jogar lixo no chão Lixo a gente tem que jogar é na lixeira Se liga nessa conscientização Pois o lixo que fica lá na rua Pois o lixo que fica lá no chão Vai entupindo, entupindo, entupindo Os coelhos e com a chuva pode dar inundação É preciso parar de jogar lixo na rua É preciso parar de jogar lixo no chão É preciso parar de jogar lixo na rua É preciso parar de jogar lixo no chão Mãe Mônica